Na verdade não é um mod, é um aplicativo insano que você vai ver hoje. O melhor de tudo é que você não precisa pagar seu Startup Value, mano. Então já vale o like. Bom dia fazendeiro, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo pra vocês um aplicativo que pra mim é um mod, porque o negócio é insano demais. Então eu vou tá deixando na descrição aí, você vai baixar e instalar e agora você vai acompanhar o tutorial. Na tela pra vocês, depois de você baixar e instalar, você vai entrar no aplicativo, beleza? Você vai permitir, quando ele perguntar se você permite, você vai selecionar a parte aqui do seu Save, automático aqui aparece, você só precisa permitir e vai entrar, rapaziada. Automaticamente vai aparecer seu mundo, beleza? Se aparecer essas opções aqui, você escolhe aí e você entra, ok? A partir desse momento, rapaziada, aparece o nome do personagem que você tá usando no seu mundo lá em cima. E aqui, rapaziada, aparecem várias opções. Construções, combate, cultivo. Olha só, rapaziada, aqui tem até várias opções. Dinheiro, rapaziada, você pode mudar. Tipo, esse aqui é meu dinheiro, né? Mudar aqui pro dinheiro que eu quero. E funciona de verdade, sabia? Tipo, eu vou colocar aqui 2 milhões e vou salvar, beleza? Agora aqui, rapaziada, embaixo a gente tem as habilidades, beleza? Essas daqui eu vou colocar tudo, ó. Cultivo, mineração, coleta, pesca, combate, sorte, essas paradas, tudo. Ok? Tem missões também. Olha só, inventário. Meu inventário aqui, eu vou voltar aqui pra vocês verem mais. Mochila, rapaziada. Aqui a gente tem 12 itens, eu vou colocar o máximo aqui que é 36, salvar. E tem várias outras opções. Quando você terminar, você aperta na pastinha lá em cima pra salvar, beleza? Feito isso, você já terminou, você só precisa fechar e entrar no seu jogo pra você ver que funcionou tudo certinho, beleza? Agora eu tô entrando no meu jogo aqui pra vocês, no estado vale, e eu vou mostrar pra vocês que funcionou, beleza? Entrando aqui, rapaziada, a gente só espera aparecer a opção novo e carregar, né? Que é onde você vai tá colocando o seu mundo aí pra você ver que funcionou completamente o que você editou lá, ok? No aplicativo. Olha só, rapaziada, como você pode ver, esse aqui era o meu mundo e é esse aqui, rapaziada, que eu vou entrar. Já tá os ouros lá, como você pode ver. E vamos lá. Automaticamente, quando eu entrei, já carregou aqui o meu dinheiro. 2 milhões, ok? Na minha conta pra me gastar e fazer o que eu quiser aqui no jogo que dá pra fazer. Agora eu vou dormir, rapaziada. Porque eu tenho que dormir pra aparecer as habilidades que eu editei lá, né? Coloquei no máximo. E também, rapaziada, dá pra aumentar o tamanho da minha mochila, ok? Então eu fui escolhendo aqui e é isso. Depois de salvar o dia, né? E começar mais um dia. É, eu vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada, agora que meu inventário aqui, ó, tá no máximo. Tem espaço pra 36 itens, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês até aqui, ó, dessa forma aqui. Olha só, meu ouro também. Aqui outras opções. Mas, rapaziada, o negócio aqui é insano, meu irmão. Insano. Vai funcionar com vocês também, beleza? Rapaziada, passando aqui bem rapidinho, rapaziada. Pra pedir pra vocês. Vocês estão gostando do vídeo, gostando das dicas, rapaziada, tudo que eu tô trazendo aqui. Deixa nos comentários aí, rapaziada. Eu vou tá dando um coraçãozinho no seu comentário. Eu vou tá te respondendo, rapaziada. Deixe sugestão de vídeo aí. Porque eu posso tá trazendo aqui nos próximos vídeos, beleza? Então, é isso que eu queria falar e valeu. Vamos arrumar a cadeira aqui pra finalizar o vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Capricho que vocês querem pro canal, valeu e fui!